Gigante chinesa Evergrande anuncia pequeno acordo, para dar breve alívio ao mercado. Grupo fechou acordo para evitar calote de um título vencido de 35,9 milhões de dólares, mas ainda enfrenta grande pressão por causa de dívida de mais de 300 bilhões de dólares. Assista agora, em Últimas notícias A gigante imobiliária chinesa Evergrande, que está à beira da falência, anunciou nesta quarta-feira, 22, um pequeno acordo com um credor local, para evitar o calote dos juros de um título, e que deve aliviar a tensão na economia global. A situação do grupo, com uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares, ainda mantém os mercados internacionais em suspense. Em comunicado à Bolsa de Valores de Senzhen, sul da China, sua subsidiária Engda afirmou ter negociado um plano para pagar os juros de um título vencido, estimado em 35,9 milhões de dólares. O comunicado, no entanto, não menciona o pagamento dos juros de outra dívida que vence nesta quinta, 23. Este pacto representa um breve descanso para a incorporadora imobiliária, que emprega 200 mil pessoas, está presente em mais de 280 cidades, e afirma gerar 3,8 milhões de empregos indiretos na China. Analistas indicam que a ação representa um alívio momentâneo para os mercados. Para que a confiança se transforme em algo mais significativo, o mercado terá que observar os planos mais amplos de reestruturação da Evergrande, declarou a Blomberg e Gary Dugan, chefe executivo da Global CEO Office. Os mercados reagiram de maneira tímida ao anúncio do pagamento de juros. A Bolsa de Xangai encerrou a sessão de quarta-feira em alta de 0,4%, mas a de Senzen registrou queda de 0,57% após quatro dias de recesso por um feriado. A Bolsa de Hong Kong ficou fechada nesta quarta-feira. Fundada na década de 1990, Evergrande experimentou um crescimento frenético alimentado por um grande endividamento, que agora ultrapassa 300 bilhões de dólares. Na semana passada, o grupo admitiu estar sob tremenda pressão e reconheceu a possibilidade de não conseguir cumprir suas obrigações. A situação de Evergrande, com cerca de 1,4 milhão de casas em construção para serem entregues, gerou protestos de clientes, fornecedores e investidores temerosos de perder dinheiro. Seu presidente e fundador, Xu Jiayin, disse à sua equipe esta semana que o grupo pode sair de seu momento mais sombrio em breve. A empresa contratou especialistas para tentar evitar o colapso e, segundo informações da Bloomberg, os reguladores estaduais também enviaram uma equipe de assessores para ajudar o grupo. Os temores de falência da Evergrande e de um contágio à economia chinesa e mundial afetaram as bolsas esta semana. O diretor de pesquisa macroeconômica do Banco Asiático de Desenvolvimento, Abdu Abiyad, afirmou que as reservas de capital do sistema bancário da China são suficientemente fortes para absorver um impacto, inclusive do tamanho da Evergrande, caso isto aconteça. Isso garante uma vigilância cuidadosa, porque o setor imobiliário é um componente importante da economia chinesa. Se o setor imobiliário for impactado, isto pode ter efeitos para o conjunto da economia chinesa, completou. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí